E aí galera, tudo certo com vocês? Comigo tudo tranquilo, na medida do possível e hoje estamos aqui para jogar, galera, um game pedido por vocês nos comentários, mas um clássico de GBA da franquia Yu-Gi-Oh! Que é Yu-Gi-Oh! The Eternal Duelist Soul! Esse jogo, galera, que eu já joguei, na verdade, no meu segundo canal tem alguns gameplays dele, pra quem quiser conferir lá, Noob Everton, youtube.com.br Noob Everton. Mas eu não me lembro, galera, absolutamente nada desse jogo, porque os gameplays são bem antigos. E eu resolvi também não assisti-los de novo, justamente para ter uma surpresa aqui, juntamente com vocês, né, e ver do que se trata, ter esse sentimento, mais uma vez, estar jogando pela primeira vez. Vamos começar, galera, aqui jogando a campanha. Temos aqui em disponibilidade cinco maluquinhos que eu posso enfrentar. Vamos pegar qual deles, galera, pra encarar aqui. Vamos pegar primeiramente até, ok, né, que teoricamente é mais bunda aqui de todos, até do que o Tristan, talvez. Vamos colocar a mão aqui e eu ganhei, galera, já começamos ganhando aqui. Vamos ser o primeiro ou o segundo, jogar a segunda aqui, galera, vou ser o segundo a jogar nesse caso. Esse jogo, galera, tem um probleminha aqui, essa tela atrás dele, olha só que fica passando isso. Essa tela é muito bizarra, por quê? Porque na hora, galera, que isso aqui vai pro vídeo, essa tela com essa animação atrás aqui, muito louca, né, de umas coisinhas e uns pixels passando, ela ocupa muito espaço no HD isso aqui. O arquivo fica gigantesco por causa dessa tela bizarra. Mas vamos tentar bater aqui no Pokémon, no Pokémon, na criatura da TEC, que está em modo de defesa, ela não fez mais nada além disso. Vamos simplesmente, galera, tentar ser feliz aqui. Vamos tentar bater com esse cara, vai. Só quero invocar esse cara aqui, como é que faz? Ok, como é que eu invoco aqui? Como é que eu faço pra invocar nesse jogo? Ah, eu tenho que comprar uma carta, galera, beleza. Comprei uma cartinha. Tem que fazer isso primeiro, beleza. Agora que eu fiz isso, vamos então invocar. Não, eu cliquei errado, produção. Ok. Mais um baralho de fogo, galera, aqui que eu selecionei. Acredito eu que eu estava testando o jogo. Vamos terminar o meu turno com isso? Vamos terminar o meu turno, galera, aqui. Terminar o meu turno? Sim, passa aí. Vou lá até, faço o que você tiver de fazer. Porque se ela vai me atacar, a galera vai. Vai conseguir matar o meu bicho? Com essa criaturinha ali, logicamente não. Mas esqueci o modo de... Ah, mil pontos de defesa. Então, beleza. Tá tranquilo, tá suave. Tá tranquilo, galera. Tá suave. Estratégia deu certo, né? Foi uma estratégia... Ok. Que nós fizemos aqui, galera. Pela astúcia, né? Não foi de cagada, não. Foi completa astúcia, galera. E pensamento. O que que essas cartas aqui fazem? Eu tenho que olhar isso. Vamos ver. Eu life point load aqui, oponente. Eu já tá aqui, eu vou ter os monstres. Isso aqui não é o caso, né? Vamos ver alguma coisa aqui, a massa. Vamos ver o que isso aqui pode fazer por mim, que eu não sei o que que é. Vamos ver. Destrói all of your opponent monster on the field. Aquela cara tinha, né, galera? Nem um pouquinho roubada, nem um pouquinho desequilibrada, né? Super justa, super ok. Vamos dar uma flipada nisso aqui. Ok, vamos flipar. E vamos continuar atacando agora com isso aqui, galera. Não é isso que eu tenho que fazer. É Summon. Aí sim. Vamos colocar aqui, galera, nosso... Como é o nome desse bicho em português? Aqui tá Feral Ink, mas ele tinha o nome todo bolado, galera. Quando o Yugi jogava ele. Esqueci o nome desse cara em português, na tradução que eles fizeram. Vamos lá entrar na Battle Phase aqui. Agora começaram batendo. Vamos bater aqui, que os dois tem mesmo ataque, né? Não importa muito, galera, quem eu bato com o que aqui. Vamos simplesmente bater aqui. Matar esse bichinho da Té. Ok, Té. Matar o outro bichinho dela agora, atacando aqui. Maravilha. Mais uma limpadinha ali, galera. E mais um bichinho fofo, né? Porque a Té é basicamente habilidosa, né? Em controlar as criaturas, galera, que são fofas. E muito simpaticinhas. Ok. Não que isso tenha muito, né, galera, de habilidade envolvida. Eita, nós. Colocou uma carta forte aqui, hein? Eita, Té. Não sabia que tu tinha essa princesinha aí, não. Essa sereia, sei lá. Muito forte, galera, a carta dela ali. Vamos fazer o draw aqui. O draw não vem automático, né? Seja, vocês estão notando isso, né, galera. Eu tenho que clicar aqui para obter o draw. Para obter a compra de cartas. Não posso simplesmente ir automaticamente aqui. Invocar isso não vai me ajudar muito, né? Não vai me ajudar mesmo. Eu posso simplesmente bufar esse cara e matar essa criatura aqui. Pode ser. Vamos lá, então, galera, dar isso aqui para ele. E vamos simplesmente matar a criaturinha. Vamos lá. Vamos ativar aqui o pêndulo. Ok. Vamos equipar, obviamente, nesta carta. Aumentando aqui o ataque dela. Ok. Tá em 1800. Mas eu também vou invocar, galera, essa criatura aqui. Seja lá que criatura seja esta. É um dinossauro. Vamos matar, então, galera, a primeira manja aqui. A menininha com o dinossauro. Vamos lá, dinossauro, ataque aqui. Ok. Beleza, galera. O dinossauro vai swipar a sereia ali. Ok. A galera fiou as garras dele na nossa querida sereia. Coisa triste, né, galera? Uma batalha de uma sereia contra o dinossauro. Veja que pintoresco, né? São coisas, galera, que Yu-Gi-Oh! pode fazer por você, né? Proceder, galera, aqui para o meu final. Completar meu turno. Em que outro local, galera, você poderia ver uma sereia contra o dinossauro? Só aqui, galera, Yu-Gi-Oh! É o prazer, galera, a satisfação que esse jogo dá para você, né? Vamos cobrar mais uma cartinha aqui. Eu pressiono mais um pouco ele, galera. Eu seguro minha onda. Fico de boa aqui na minha. Tranquilo na suavidade. Essa é uma boa pergunta. Eu não sei. Vamos simplesmente aqui, galera. Vamos simplesmente agressivar, vai. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer outra estratégia. Vou colocar esta carta aqui em modo defensivo. Esse Fire. Esse aqui faz por mim? Ele faz alguma coisa demais? Não, galera. Eu sou uma plantinha muito idiota. Vamos colocar ele em modo de defesa, então, aqui. Vamos começar um ataque, vai. Vamos começar, vai. Vamos fazer desse jeito. Faremos dessa forma. Começarei atacando com o meu dinossauro aqui para tentar potencializar o dano. Espero conseguir matar a criaturinha, né? Para ter meu objetivo alcançado. Conseguir mais uma sereia. A outra, na verdade, eu não tenho essa absoluta certeza se era uma sereia. Parecia para mim. Mas não sei se era uma sereia mesmo. Importa isso? É óbvio que não. Vamos completar o turno, galera, aqui, né? Dinossauro não tem vantagem contra as sereias ou desvantagens, eu suponho, neste jogo, né? Eita, nossa senhora. Colocou, galera, uma criaturinha aqui. Nervosa, hein? Bonita essa carta, inclusive, né, galera? Ali a arte dela. Bonita. Gostei. 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 Bonito. Vamos comprar mais uma carta aqui. Temos o Magic Jammer. Isso é interessante. Descarga o card foi um Graviato, Negate, Adivation, Geomagic Card. Ok. Vamos ajustar isso aqui. Vamos invocar. Peraí, jogo. Tá loucaço aqui, hein? Vamos colocar mais uma criatura. Hum. Vamos invocar isso aqui. Não! De novo eu errei! Caraca, maluco. Tenho que me acostumar, galera, com os controles disso aqui. Toda vez eu tô clicando errado nessa bagaceira. Mas eu não vou matar essa carta, vai? Provavelmente não. Próximo turno eu posso ter ela de novo. Ah, vamos lá, entrão, galera. Vamos lá, entrão. Vamos lá, então, batalhar aqui. Vamos começar a atacar aquela criaturinha. Ainda bem que eu posso matá-la aqui limpamente. Bonito. É bom, galera, começarmos a jogar com a Té justamente por causa disso, né? Porque sendo outra pessoa que nós enfrentássemos aqui, galera, teria sido muito triste essa situação, né? Eu poderia ter sido gravemente punido. Não ataca no monstro que eu coloquei novo. Ah, filha da mãe. Não era pra ter ido aí o bichinho. Ia no outro, velho, ali. Caraca, que cara chato. Ok. Tá, vamos invocar. É deste jeito no big game que invoca. Vamos invocar essa criatura aqui, galera, que é um feijão. Vamos invocar o feijão aqui. Entrar na Battle Phase. Feijão. Destrói ali a marmota. Essa marmota, galera, aqui que apareceu, não é uma clássica carta do Yugi. Yugi usava muito essa marmotinha aí. Ok. Vamos lá batalhar aqui mais um pouco, né? Dar um pouquinho de dano face ali na Té. Aqui é o Touristude, vem a cela, inclusive, galera, há pouco, né? 900 pontinhos ali e é tudo nosso. Eu poderia até flipar esta outra carta, se eu quisesse. Mas deixa pra lá, ela não precisa disso. Não precisa disso, não vai ser o suficiente também, porque ela tem certeza de ataque, né? Se eu não me engano. Então, tá de boa. Vamos esperar, galera. Vamos esperar que vai dar certo. Talvez não dê tão certo assim. Ok. Ok, por que ele foi a galera da carta minha, que era um pouquinho mais fraca, né? Tinha essa aqui, oportunidade de vencer a minha carta bufada. Ele não fez isso? Ela não fez isso? Ok, que curioso, que pitoresco. Vamos fazer da seguinte maneira aqui. Magic Jammer não vai me ajudar, mas posso usar o High Gek. Galera, já posso ativá-lo automaticamente? Ok. Vamos lá, então, simplesmente ativar. Não, é só pra matar mesmo, cara. Vai lá, mata e pronto. Beleza. É, galera. Aquela cartinha, né? Só um pouquinho, como eu falei pra vocês, roubada. Vou invocar agora a minha sereia, da maneira correta, né? Dessa vez. E vamos aproveitar, galera, de derrotar até com a própria carta que ela gosta de usar, né? Pra ser irônico, pra ser escroto. Vamos lá bater aqui com a sereinha. E terminar, galera. Este confronto, este conflito aqui. E conseguirmos a nossa primeira vitória, galera. Que bonito, que alegria, que beleza. Ok. Aí você vai pedir, galera, para o Yugi dar mais uma olhadinha no deck dela. Que coisa triste, né, galera? Que coisa triste. Vamos pegar aqui um pack, né? Aparentemente de recompensa. Pegar o pack aqui do Mago Negro, bolado. Ok. Temos aqui algumas cartas lixo. Beleza. Que vão servir, galera, muito bem, né? Ah, sei lá. Encosto. Pra colocar debaixo da mesa, né? Pra dar aquela firmada ali. Caso ela esteja capengando um pouco. E basicamente é isso, galera. Por enquanto, vamos continuar a nossa campanha assim no próximo vídeo. Por que que não continuou aqui? Não registrou minha vitória? Isso foi um todo quanto curioso. Mas devo trazer, galera, mais um gameplay ou outro aqui com esse jogo assim. Mas não uma série. Porque é sério, galera, com Yu-Gi-Oh! Eu quero fazer de um joguinho um pouquinho mais elaborado. Que ainda estou, galera, pensando qual será exatamente. Vocês me sugeriram alguns, inclusive, de PC, né? O que foi lançado recentemente aí. Então estou considerando esses jogos. Estou considerando, sim, fazer uma série. E desse jogo aqui deve ter mais um gameplay ou outro. Pra quem quiser mais gameplays agora, como eu falei pra vocês, né? Eu já fiz alguns vídeos antigos lá no meu segundo canal, no Bieverton. Então, quem quiser dar uma conferida lá, é só clicar. Galera, aqui na descrição tem o linkzinho do meu segundo canal. Do meu canal secundário de games. Pode dar uma passadinha lá que quiser assistir, galera, esses gameplays. E é isso que eu vou deixar um gostei desse vídeo aqui. Eu agradeço que eu puder compartilhar o vídeo com os amigos. Agradeço mais ainda. Que não estiverem inscritos do canal, podem se inscrever aqui embaixo. Para receber mais vídeos como este e como outros que eu vier a trazer aqui no canal OnubiGamer, galera. Incluindo mais vídeos aqui de Yu-Gi-Oh! E de outros jogos que eu vier a trazer aqui no canal. Um grande abraço a todos. Mais uma vez, obrigado pela companhia. E fui! Galera, sem piadinha. Beijo no coração das cartas dessa vez. Tchau! Obrigado.